Hoje eu quero cantar pra aqueles cabra macho Do pé de serra que não troca o sertão por nada nesse mundo Mas quando põe ela Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Não vou trocar o meu sertão pela cidade E meu riacho pelas águas das piscinas Na geladeira se quiser pode levar Deixo meus potes só com água de cacipa Perce suas coisas e vá morar no apartamento Que nós compramos bem lá na frente do mar Que eu fico com a casa rodeada de alpendre O açude cheio e os passarinhos do jucar Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Leva rai-lux, deixa a carroça pra mim E o meu burrinho na sombra do juazeiro Deixa o trator com arado no armazém Não tem amor que faça eu deixar de ser vaquejado Deixa o trator com arado no armazém Não tem amor que faça eu deixar de ser vaquejado Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Ô mulher, para de mexer o saco Eu não sou besta em largar tudo que eu tenho Quando me conheceu já fui na vaquejada Gatinha, algada e os meus cavalos também Ô mulher, linda de gás